A chapa única com os novos membros da mesa diretora da Assembleia Legislativa foi eleita com os votos favoráveis de todos os deputados. A composição ficou assim. Mauro de Nadal, do MDB, como presidente. Nilson Berlanda, do PL, como primeiro vice-presidente. Kennedy Nunes, do PSD, é o segundo vice-presidente. Ricardo Alba, do PSL, primeiro secretário. Rodrigo Minotto, do PDT, como segundo secretário. Padre Pedro Baldiceira, do PT, é o terceiro secretário. E Laércio Schuster, do PSB, ficou como quarto secretário. Eleita a cada dois anos, a mesa diretora é um órgão colegiado, que tem como atribuição dirigir os trabalhos legislativos e administrativos do parlamento. Cada um dos sete membros exerce diferentes funções. O primeiro e o segundo vice-presidente, por exemplo, podem substituir o presidente em caso de ausência ou impedimento. Eu agradeço a cada voto recebido e quero me comprometer com vocês, deputados, junto com o nosso presidente Mauro de Nadal, e fazer um trabalho voltado aos nossos catarinenses. Portanto, quero colocar a experiência minha como empresário aqui dentro da Assembleia com o primeiro vice-presidente. Já a vaga de primeiro secretário, que será ocupada pelo deputado Ricardo Alba, tem entre as atribuições receber as mensagens governamentais e as proposições, além de distribuir as matérias para as comissões. Ao lado do nosso presidente Mauro de Nadal e de toda a mesa diretora, conduzir as pautas de desenvolvimento para Santa Catarina, a retomada da economia, questões que encontram aqui no parlamento, voz, vez e a defesa do catarinense em todas as regiões do Estado.